Você falou que seus pais eram de Assembleia de Deus? Isso. E esses seminários que você foi fazer não eram de Assembleia de Deus? Não eram. Porque quando a gente chegou no Maranguape, não tivemos suporte. Então a gente encontrou suporte na Igreja Batista. Legal. Então foi nesse processo de encontrar suporte na Igreja Batista que eu comecei a fazer seminários batistas. Entendi. Aí você foi convidado para pastorear uma igreja batista? Para pastorear uma igreja batista numa cidade próxima de Fortaleza, ali no Ceará. E lá era uma igreja que o pastor tinha abandonado a igreja. Então os irmãos estavam meio que sem saber para onde ir. Era uma cidade pequenininha, um nível de violência bem acentuado. E eu me dediquei muito ali àquela igreja. Muitos irmãos que não sabiam para onde ir começaram a ter uma consciência bíblica mais avantajada, mais bíblica, uma direção de comunidade. Eu lembro que, mesmo saindo do seminário, eu nunca quis impor aquela carga-zona gigante da teologia reformada, que vem ali para gerar e tal. Eu queria só ver aqueles irmãos bem e tal. E foi isso que aconteceu. Só que eu sofri uma ameaça lá. O antigo pastor me ameaçou assim. Chegaram traficantes. Não foi direto ou alguma coisa assim, mas foi chegando nos meus ouvidos. Enfim, eu nunca falei com ele ou algo assim, mas eu decidi preservar a minha saúde física. A emocional já estava meio destruída, então vamos preservar a física. E aí eu voltei. Assim que eu voltei para Fortaleza, eu fui convidado para pastorear como copastor uma outra igreja. E nessa igreja eu comecei a encontrar o campo mais escuro da depressão. Porque eu vivia muito intensamente o ministério, só que eu comecei a me ver com o que eu chamo de amigos indesejáveis. É um pouco difícil falar isso, mas às vezes o pastor entra nesse limbo emocional de tristeza não somente porque ele errou. Eu acho que é isso que a gente precisa ter cuidado. Quando o pastor entra em algum problema emocional, a gente corre para saber as causas. E isso é bom em certo sentido. O problema é que esse correr para procurar as causas, geralmente, na verdade, é para procurar a culpa. Não é para resolver a causa. Erros. E esses erros, geralmente, quem já está nesse limbo, é meio que evidente alguns deles. Os maiores estão ali, você chegou nisso porque você sabe exatamente o caminho lento que você foi chegando. Então, eu sabia de erros que tinham acontecido no meu ministério, falta de atenção em muitas coisas, desde o cuidar de mim mesmo, desde o cuidar de férias, desde parar um pouco, delegar mais. De centralizar. Isso, de centralizar. Não ligar para a tristeza que estava chegando. Eu não ligava para a minha mente. E cada vez que eu ia caindo mais nesse poço de tristeza, mais eu me jogava nos estudos. E aí eu acho que fica perigoso isso, porque lá eu descobri um caminho mais da idolatria. É quando você chega no fundo dos estudos e você vê uma parede, não uma face. Uau. E quando eu cheguei e vi a parede branca, disse assim, isso aqui não é... eu não devia estar aqui. Eu falo muito para a minha psicóloga. O meu maior problema no início de tudo foi quando eu não via mais a Deus. O desespero bateu. Eu acho que eu fui longe demais. Podia ter voltado. Não foi culpa do ministério. Eu não coloco... E nem todo mundo vai passar por essa derrocada no ministério. Mas eu sabia também que tinha coisas no meu coração que eram amigos que tinham chegado, batido a porta, e eu tinha recebido eles sem pensar. Não só o amigo indesejável da melancolia. Por que eu chamo amigo? Porque ou a gente fazia as pazes ou a gente se matava. Então, até eu aprender a viver com a melancolia, mas ao mesmo tempo viver em comunidade, foi um processo. Então, lá teve um dia que a gente estava no acampamento, uma irmã nossa passou muito mal da mente, muitos gritos. E levamos ela para a UPA, houve uma tentativa de tentar acalmá-la, não deu certo. Até eu disse assim, não, vamos levar ela para um hospital psiquiátrico. E aí tinha que cuidar da filha dela, e eu fui na casa dela de madrugada, e passamos um tempo ali, porque ela tinha tido surto com outros irmãos. E ela dizia que eu tinha matado a filha dela. E começou um surto nela, só que naquele minuto, um negócio dentro de mim meio que desaflorou. Que foi um processo de perturbação mental. Dificuldade de dormir, voz. E foi algo assim, quando eu levei ela para um hospital psiquiátrico, que a gente tentou internar ela, era muito difícil internar ela, porque ela tinha uma filha. Era só ela, com quem vai ficar a filha. Preocupação do conceito de tutelar, eu estava disposto a ficar, mas não podia, ela tinha que dizer que passava a guarda. Mas como alguém com problema mental vai fazer isso conscientemente, até que a gente passou, eu e outro irmão passamos a noite lá nesse hospital psiquiátrico. E até eu disse para o irmão assim, cara, vamos fazer o seguinte, me interna e assume aqui, porque eu estou ficando maluco. E eu lembro... Porque ali mesmo estava acontecendo um turbilhão na sua cabeça. Turbilhão de coisa. E eu acho que tudo aquilo que eu reprimi, começou a aparecer. É por isso que ministros precisam ter muito cuidado. Porque colocar, a gente sabe, colocar debaixo do tabete não é resolver problema. E certas melancolias nossas, certas coisas e tristezas precisam ser resolvidas. Senão elas viram um monstro, chamado amargura. E a amargura, ela não é só aquele sentimento de mal-estar com alguém, porque alguém fez isso com você. Como a memória ruim. Não é uma memória ruim. Não é tanto o outro mais. A amargura é só sobre você agora. É uma lente. É uma lente, perfeito. O mundo vira amargo para você. E o pior, porque a amiga da amargura é a inveja. E a inveja, ela é, antes de tudo, questionada a sabedoria de Deus. Então, a inveja não é porque eu tenho e o outro não tem. A inveja é porque Deus deu isso para ele e não para mim. E a amargura com o outro vira amargura para Deus, para com Deus. Deus, por que o senhor deu isso a fulano e não deu para mim? E eu perguntei muito a Deus. Deus, por que o senhor deu saúde mental a fulano e não a mim, como eu queria? Por que isso aconteceu comigo nesse processo e não a mim? Só que isso era inveja. Era o questionamento da sabedoria de Deus. Há um lugar para lamento. Só que o lamento também, ele é uma linha muito tênue para você entender e pensar o seguinte. Espera aí. Será que eu não cruzei a linha e comecei a colocar a culpa em Deus? Em vez de olhar para mim, em vez de me sentir cuidado por Deus. Então, naquela noite, foi um divisor de águas. Eu cheguei em casa. Até então, eu era casado. E, pela primeira vez, eu caí no sofá assim e disse assim para minha esposa, eu estou maluco. Fiquei maluco. E eu tinha uma igreja para cuidar. E, a partir daquele dia, eu começava um processo muito doloroso de ouvir vozes, de não conseguir dormir, ansiedade altíssima. Generalizada. E eu tinha uma teimosia. A minha teimosia era não querer médico. É mesmo. Então, eu não queria de jeito nenhum terapia, tudo para lá. Não quero nada disso. Só que... E aí vem o Iago. Porque o Iago foi o cara que... Ele sempre ia lá em casa, a gente gravava juntos, e ele me perturbava todo segundo. Cara, tu precisa se tratar. E eu disse assim, ainda não estou pronto para isso. Ainda não estou pronto para isso. E, quanto mais eu entrava nesse poço agora, de uma forma mais perturbada, vamos dizer assim, mais eu mergulhava no estudo teológico. Então, era a única coisa que eu conseguia fazer. E cuidava da igreja, pregava, tinha agenda para pregar. E eu lembro que quando eu ia pregar em certos estados e tal, quando eu entrava no hotel, era um alívio. É como se eu dissesse assim, meu Deus do céu. Eu vou me trancar aqui para proteger as outras pessoas, que minha mente não está bem. E tudo isso, eu comecei a ter uma ilusão de que eu podia esconder isso de todo mundo. Ok. A vergonha de ser um pastor e ter que admitir que eu não estou bem. O medo do julgamento de pessoas, de tentar achar todos os problemas, o que foi, foi porque faltou isso, faltou aquilo, faltou aquilo. E eu sempre disse assim, rapaz, ninguém como eu sabe o tanto que faltou coisa na minha vida. E eu... Foi que eu tive uma piora. Tentei tirar a minha vida muitas vezes. E aí chegou o ano de 2022. Eu disse para os alunos, estava dando aula agora, eu disse para os alunos assim, gente, é muito bom dar essa última aula para vocês, porque esse tem sido o pior ano da minha vida, né? E até eu piorei muito. Aí eu comecei a frequentar o psiquiatra. Comecei a... Em 2022? Em 2022. Isso quanto tempo depois do fato lá da mulher ser enganada? Ah, isso foi em 2016. Uau, seis anos depois. Isso. A minha terapeuta ficou olhando para mim até calada, assim. Você teve sorte ainda estar aqui. E eu sei que foi a mão de Deus me protegendo, na minha teimosia.